Pointer Alemão O Braco Alemão, também conhecido como Pointer Alemão, nasceu de cães que acompanharam seres humanos durante as caçadas, principalmente nos países do Mediterrâneo. A raça foi classificada como a parte do grupo de cães de Aponte, o que significa que eles são ótimos farejadores. Isso explica o motivo pelo qual os Bracos Alemães tiveram tanto sucesso como cães de caça durante as eras passadas. Quando você vê um Braco Alemão apontando, não fique surpreso, pois é algo que faz parte da natureza desta raça. Esse dog recebeu o apelido de Perdigueiro, por ser hábil na caça da perdiz. Fala aí meus amigos, eu sou o Will, aqui do canal A The Dog Cat, e nesse vídeo eu vou falar sobre o Pointer Alemão. E eu já falei aqui no canal de dois cães que auxiliam o homem na caça. São eles, o Rastreador Brasileiro e o Dogo Argentino. E eu vou deixar esses vídeos na tela final para vocês assistirem, beleza? E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Quem procura um amigo de quatro patas que adora uma boa sessão de exercícios, certamente se identificará com o Braco Alemão de Pelo Curto. Isso porque a raça é conhecida por seu extraordinário nível de energia, combinado com sua personalidade amigável e bela pelagem. Claro que tamanha vitalidade requer certos cuidados. O dono que adota um cão assim deve fornecer espaço adequado para atividades físicas e brincadeiras, além de levar em consideração o porte do animal. A origem do Pointer Alemão O Braco Alemão está ligado às origens das cortes alemãs, devido à busca por um cão versátil e aperfeiçoado para as atividades de caça. E começou com tentativas de cruzamento entre perdigueiros de Burgos e cães farejadores de Hanover, já nos anos de 1600. No século XVII, o uso de Pointer se tornou comum para cruzamentos posteriores. O príncipe Albrecht, cofundador da Sociedade Sinológica de Viena, também foi uma das personalidades que participaram do processo. Até a década de 1800, o Pointer Alemão, como também é conhecido, era tido como um animal atarracado, o que levou aos cruzamentos com Pointers ingleses, na busca por animais mais leves, atléticos e de musculatura forte. Estes são considerados farejadores excepcionais. Um cão que pode ser usado em diversos tipos de caçadas, tanto de animais de penas, como de pelo. Hábil, apontador, bom retriever e destemido com rios ou lagos. Conhecido também como Cursar. Tem sua origem ligada aos Pointers espanhóis, que teriam sido acasalados com cães do tipo Sabujo, como os ancestrais do Bloodhound. Segundo outras fontes, o Braco Alemão teria sido desenvolvido a partir de cruzamentos do Braco Italiano com cães de caça espanhóis. Condição Física De aparência elegante, tamanho menor, mais rústico e resistente do que o Pointer inglês. Este versátil caçador foi levado para os Estados Unidos apenas na década de 1920 e logo tornou-se muito popular, sendo apreciado pelos caçadores por sua versatilidade e energia. O Braco Alemão é um cão de tamanho médio e versátil graças a sua natureza atlética. Ele é ideal para quem procura companhia e ao mesmo tempo deseja praticar exercícios e esportes com o seu cão. Esta raça também já foi usada para caçar animais pequenos na história. Se você está pensando em adotar um filhote desta raça, tenha em mente que é importante se adaptar à sua rotina para garantir que o seu cão receba a quantidade de exercícios e atividades necessárias para sua saúde e bem-estar. O Braco Alemão é um cão que se destaca pela sua postura orgulhosa e sinueta de traços suaves, que o tornam aristocrático e harmonioso. Além disso, também é conhecido por sua resistência, força e velocidade. Possui porte médio e de pelo curto, que varia entre marrom, preto e branco, com manchinhas amarronzadas. Para cuidar dessa pelagem curta, densa e áspera, são necessárias escovações frequentes para evitar o acúmulo de fios mortos. Além disso, em determinadas épocas do ano, é importante aumentar a frequência de escovação e utilizar escovas e pentes apropriados para a pelagem do animal. Em relação à saúde, é importante cuidar da saúde de um cachorro da raça pointer alemão. Os tutores devem sempre levar seus amigos para exames veterinários regulares para garantir a saúde deles. Os exames de quadril, cotovelo e cardíaco são recomendados, bem como a avaliação oftalmológica. Se forem realizados os exames necessários, o tutor pode ter a certeza de que o cão está em boa saúde. A personalidade É uma raça de caça do grupo Gandog, do tipo de cães de aponte, extremamente hábil na caça de patos, gansos e fazões, por ser usado também na caça a animais de pelo e atua bem tanto na terra quanto na água. É um cão que foi desenvolvido para caçar perto do dono, de quem espera os sinais para levantar a caça e trazê-la intacta. No Brasil, em uma função das restrições à caça, é pouco conhecido pelo seu nome verdadeiro, mas os poucos criadores que existem são apaixonados pela raça. Além de suas habilidades como cão de caça, o braco alemão é extremamente afetuoso, inteligente, obediente, o que fez com que ganhasse destaque também como um animal de estimação. Extremamente afetuoso. Não é que o cão possa ficar largado no quintal, porque realmente não suporta longos períodos de solidão. Caso se sinta confinado ou abandonado, sem contato com as pessoas da casa, pode tornar-se um cão indisciplinado e muito destruidor. Por sua natureza sempre alerta, é um cão de alarme bastante eficiente, mas apesar disso, não se caracteriza como um cão de guarda. O pointer alemão possui uma personalidade bastante equilibrada, o que significa que ele não é agressivo, mas também não é tímido. É um cão conhecido por ser firme, equilibrado e confiável, bem como brincalhão, inteligente e ativo. Esse dog adora estar com a família e se dá muito bem com os seus donos. Além disso, essa raça é muito versátil, pois se adapta bem a viver em casas com quintais e campos, ou também em apartamentos, desde que tenha espaço suficiente e seja estimulado a realizar atividades. Por isso, é uma opção muito indicada para quem deseja ter um animal de estimação. Outro ponto a considerar é que o braco alemão é usado como cão de guarda, mas não oferece proteção excessiva, por isso, dificilmente assusta as pessoas que estão próximas dele. Ao adotar um pointer alemão como um novo membro da família, é vital levar em conta os processos de socialização da raça. O animal deve aprender desde cedo a hierarquia que existe entre ele e a família, bem como a adaptação a outros animais de estimação da casa. Além disso, é importante trabalhar a convivência com crianças, desde quando são filhotes, com a interação supervisionada dos pequenos com o pet. Outro fator crucial é o vínculo de apego à família. Isso porque o braco não pode ficar muito tempo sozinho, o que aumenta o risco de tristeza e comportamentos destrutivos. O adestramento O adestramento do braco alemão é particularmente desafiante em sua fase de filhote. Mas o cão é muito inteligente e tem um temperamento amigável, o que o torna um excelente candidato para ser adestrado. As lições de adestramento incluem socialização, comandos básicos e obediência, além de atividades físicas que são benéficas tanto para o corpo quanto para a mente. E se você tiver interesse em adestrar o seu pointer alemão ou qualquer outro dog que você tenha, eu vou deixar o link do adestramento na descrição, com videoaulas online e com o auxílio de um adestrador profissional. O reconhecimento O processo de classificação e definição das raças de cachorro leva considerável tempo. Por exemplo, o braco de pelo curto só foi reconhecido oficialmente pelo American Kennel Club em 1930, sendo que a oficialização pela Federação Sinológica Internacional ocorreu somente em 1954. Sua expectativa de vida é de 10 a 15 anos, média de altura de 62 a 66 centímetros e média de peso de 25 a 32 quilos. E aí, meus amigos, vocês gostaram do vídeo do pointer alemão? Você tem esse dog? O que você acha dele? Já compartilha esse vídeo com os seus amigos, beleza? E agora, pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar, basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E, se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. E esse foi o vídeo do Braco, mais conhecido como pointer alemão. E eu espero realmente que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho